Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Ego E depois de muito tempo, depois de uma folga, folga o caralho Tava resolvendo coisas na rua, voltei aqui pra gravar para vocês seus lindos E tô aqui com o meu maninho Gabriel, dá um salve aí seu viado Eu sou o Biel Gente, você tá me experimentando a nova forma de gravar, eu tô gravando com o Biel na pare Como vocês sabem, agora eu tenho o meu monitor novo, tenho o meu headset novo, meu fone novo, né, headphone, é viado Foi você que me bateu aqui, né, tá com esses íris verdes aí, né, safado Que querendo explodir os outros aí Ai, dedicaram no colteiro Se fudeu, otário Fica pra trás aí, mané E aqui eu tô gravando com ele direto na pare, pra mim ver como é que fica, né E agora a gente tá com a minha nova câmera, nova webcam Não sei se a imagem vai tá boa, eu tô me vendo aqui do lado, tá boa Vambora vendo a renderização dessa bagaça, como vai ficar O cara vem com a mão pra fora ali na seca pra mim pegar, maluco, na moral Nossa Eita O áudio do Biel também tá muito melhor, não é aquele áudio travado Ah é, o áudio, eita pô, o Biel arrumou o áudio dele, gente Salve, tem o canal Peraí, mano, não deu pra ler, peraí O, o Pofinhox, o Pofinhox, é isso mesmo? Ele tem canal, gente, cola lá no canal dele, eu não sei o nome do canal dele que ele falou, não Deixa eu ver aqui se dá pra ver Acho que é, é toicinho, é toicinho Que canal dele é toicinho, vai lá Eita, porra, me mataram aí, a culpa é sua, toicinho, seu animal Brincadeira, gente, eu tô olhando pro ladinho aqui pra ver se tá correndo tudo bem na gravação Que tá, os dois monitores aqui de gravação, tá do meu lado aqui, gente Biel, você tá vivo, cara? Oi Gente, eu não tô explodindo ninguém, como assim? Oi, então, hoje eu não tô mal doido Tudo bem? Tá de bem? Ah, esse é de seco, acho que eu já fiz Ah, não fiz não, mano, é novo, hein, caraca Nossa, que show, velho Ah Ô, bagaça, me explodiu na subida da bagaça Que doido Entendeu? Entendeu, né? Entendeu Me explodiu na subida da bagaça Cacetes Meu irmão Ô, Biel, ô, Biel, faz não, Biel, seu filho da mãe Ele deixou a mina em cima de mim ainda Nossa, me explodiu a mina ainda O bom de ter É, agora o bom de eu ter essa câmera aqui Que eu vou ter que olhar direto pra lente dela E aí fica melhor É... Aí a outra câmera A outra câmera que eu tinha aqui Eita, eu errei, maluco, eu tava quase indo Eu errei Olha o da câmera que eu tinha que tinha telinha Eu ficava olhando pra telinha e não ficava legal Mas agora eu tô olhando pra... Pra câmera Graças a Deus Apesar que eu olho pro lado aqui que eu fico me vendo ali do lado também É mania de ficar me vendo Eu sou muito bonito Eu tô errando Hã? Passei Oh, yeah, eu tô em sexto Caraca, agora é melhor eu tô correndo Eu tô em oitavo Cara, quem vai dar uma volta em mim, na moral Vai se ferrar Eu vou deixar as minas aqui Pode deixar Esses caras são muito viciados, mano Mano, tem que fazer aquela piruleta louca lá Ai, pega, pega, pega Pelo amor de Deus Caralho, faltou velocidade Não, na moral Vai se... Vai se ferrar, moleque Vai se ferrar, não Ai, mano O cara já tá uma volta à minha frente O Fer... Freire Freire ou Freire Alguma coisa assim do tipo Eu tô fudido, mano Eu tô fudido Eita, porra Quase Tá vindo viajinho Mano, já vou... Já vou voltar pro... Já vou voltar fazendo vídeo Tomando NC, cacete Vai tomar no... Toba Tá foda, hein Ah, tá... Tá foda Nossa, eu fudido a carninha Mano, eu acho que o tempo... Que o Deus ficou sem gravar Eu acho que desaqueceu o sistema Eu desaqueci mesmo Ficou uma semana sem jogar essa porra Só pode ter desaquecido essa bagaça Bora ver agora se vai Esse loopzinho aqui é muito show, maluco Na moral Não vou perder velocidade nessa bagaça não, mano Opa, opa Foi, 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 foi Foi, tô em nono Eu já vi que alguém não passou Só eu tô em nono Foda-se, maluco Não vou tomar início dessa bagaça não, maluco Não vou tomar início dessa bagaça não Não quero saber Tô na segunda volta Tô na segunda volta, irmão Você tá... Você tá em que posição, Gabriel? Eu tô em certo Vai explodir em geral pra... Pra aqui, olha É isso, garoto Nossa Esses caras são muito viciados, mano Eu vou ficar explodindo lá na rampa Até se chegar Vai, explode lá, pelo amor de Deus Explode os caras pra mim não tomar NC Que tomar NC Já voltar a tomar NC é feio pra cacete Tem uma máquina Um cara mexendo uma maquita aqui do lado Não sei se dá pra ouvir, não Ai, ai Nossa, não escondi o carro Mas bem Nossa O bom agora O bom de gravar assim É que você Você se pergunta com que microfone Que eu tô falando com você, Gabriel Aí eu tô falando com o microfone da câmera do Playstation Aí ela fica Ela tem os microfones Eu posso ligar ela E não precisa ter headset nenhum no videogame Fica bom pra caralho Se vocês quiserem Eu faço um vídeo explicando Como é que é a parada da gravação aqui Que eu explico direitinho Vocês vão ver como é que é Bem simples Eu já vi um gringo Eu não vi brasileiro fazendo isso não Eu vi foi um gringo ensinando Ensina não Mostrando como é que ele grava Essas paradas Se vocês quiserem É, unbox eu já fiz Tá até editado aqui Vai sair um unboxing Eu acho que já saiu Depois desse vídeo aqui Não sei Não sei É, unbox eu saio Antes desse vídeo Sai o unboxing Se você não viu Corre aí no canal Das três coisas que eu comprei E... Puta Vai, basta, basta, basta Se você... Eita, porra Travei o NC Mano É fazer de primeira Vambora, Gabriel Puta, velho Não vai dar Vai, vai sim Vai sim É só fazer de primeira Só fazer de primeira Não vai dar Ah, doze segundos Vai dar não Porra, toma um NC feio aqui Maluco Se fuder, moleque Na moral Vai se ferrar, velho Caralho Voltamos com o NC show Muito obrigado a todo mundo que assistiu Like favorito se você gostou E se você não conhece o canal do Gabriel Tá aí na descrição Ele é meu parcerinho É ou não é, seu viado? É isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Salve para vocês Que vão comentar E eu vou responder com salve Hoje eu não vou procurar salve do YouTube Não, é perdedor aí Que coisa feia Porque eu não tava com o YouTube no esquema aqui Mas depois a gente manda Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Quem mais não sabe, Gabriel? Fui Fui